A Corte Internacional de Justiça, como vocês sabem, ela somente julga estados, não são indivíduos. Várias pessoas desinformadas disseram por que a Corte Internacional de Justiça não julga a organização não estatal armada do ramo. São estados. Então, a África do Sul, como estado parte, quer dizer, ratificou na Corte Internacional de Justiça, todos os estados, 193 estados da ONU, são membros. E a África do Sul abriu o que se chama uma disputa contra o Estado de Israel. E foi apoiada por vários estados, inclusive pelo Brasil, 80 estados apoiaram a demanda. E aí foram emitidas o que se chama medidas provisórias. Havia uma situação de urgência ocorrendo por causa do genocídio em curso em Gaza por parte de Israel. E a África do Sul solicitou medidas provisórias, quer dizer, medidas urgentes que pudessem sanar as injustiças sendo perpetradas. Eu não me lembro das datas, mas pouco tempo depois, acho que uma semana, a Corte Internacional de Justiça reconheceu a plausibilidade, desculpe da palavra, a plausibilidade de atos de genocídio estarem sendo cometidos. E a Convenção do Genocídio, que foi aprovada em 1951 e tem 152 estados que reconhecem, ela abre como Convenção de Prevenção ao Genocídio. E as medidas provisórias justamente visaram isso. E aí a Corte reconheceu que vários desses atos que estavam sendo cometidos, como atos de destruição de um povo, o palestino, o cometimento de mortes, a destruição de tudo que pode significar vida social em Gaza. Todas as universidades foram destruídas, todas as universidades, 12 universidades, todas as mesquitas, todos os monumentos históricos, todos os centros de cultura, seis hospitais. Quer dizer, é fantástico você ver, o New York Times, de todos os jornais, foi quem fez isso melhor, mostrando para o satélite o que era Gaza antes desses ataques e depois desses ataques. Então, a medida provisória solicitava a Israel que cessasse esses atos. Mas passaram-se alguns meses e a situação só se agravou. Então, a África do Sul entrou de novo com base da argumentação, da modificação da situação, novamente pedindo medidas provisórias. E, para simplificar a minha fala, a medida provisória central é que o Estado de Israel cessasse de cometer esses atos genocidas, especialmente em Rafa. Por que Rafa? Porque, desde o norte, desde o 8 de outubro, até esse bombardeio ontem, que depois nós falamos sobre isso, o Estado de Israel foi evacuando e apelando para que as populações viessem primeiro para o centro e, depois, não satisfeitas com isso, para o sul, onde havia campos enormes de tendas com 1 milhão e 500 mil pessoas. E a Israel não só não levou em conta o clamor universal, isso é um absurdo, a situação humanitária, o desastre humanitário que vai ser provocado numa pequena cidade onde estão abrigados esses refugiados, mas Israel não respeitou isso e, além do mais, fez esses atos que nós vimos. Um bombardeio que destruiu uma sede da organização da ONU para a Cisjordânia, para a população palestina, por exemplo, a UNRWA, como se chama, era responsável por toda a rede de educação em Gaza, 25 mil alunos, e onde estavam abrigados famílias em toda a Gaza. E a cereja do bolo é extraordinária, porque o Kenneset, o parlamento israelense, aprovou na semana passada, na primeira leitura, uma lei que considera o UNRWA uma entidade terrorista, é uma entidade que tem o mandato da Assembleia Geral da ONU. Quer dizer, Israel não tem nenhuma capacidade de negar a atividade, negar o mandato da ONU. E, além do mais, toda a onda que o Estado de Israel fez pela Associação de Funcionários da UNRWA, a UNRWA é U-N-R-W-A, significa a Organização das Transunidas de Apoio à População Palestina. Não só passou a destruir as sedes em toda a Gaza, onde estavam abrigados os refugiados palestinos, e alegou que a UNRWA tinha apoiado os ataques do UNRWA. E a ONU fez uma investigação, 12 funcionários foram suspeitos, mas Israel nunca entregou nenhuma prova. Durante toda a história de Israel, que coincide com a dessa agência, Israel tinha horror a essa agência. E o que aconteceu é que vários Estados-membros suspenderam as contribuições, tornando mais precária ainda a atuação da UNRWA. Eu falei um pouco demais, mas é esse o contexto.